Fala aí, galera do YouTube. A gente vai aqui para mais um vídeo no canal. Eu já tirei a roda da Burgmann aqui do lugar. Eu tenho um vídeo no canal aí que mostra como que faz isso. Eu vou dar uma medida nas lonas, aproveitando que eu tirei a roda, mas essa não é a questão. A questão é a seguinte, eu tô com um pneuzinho traseiro da Burgmann aqui já bem no finalzão mesmo. Tem gente que ainda rodaria bastante com esse pneu, mas tem que trocar ainda. Dá para ficar andando na chuva e ele começa a dar umas derrapadas. O da frente está pior do que o de trás. A minha próxima vítima aqui, trocar esse da frente. Depois eu vou fazer um vídeo comparando aí os três, porque esse aqui é um Metzeler. Esse aqui é um Michelin. E o que eu vou botar na Burgmann agora é esse aqui que eu acabei de comprar. É um Majion Viper, né? Aqui em Belém tem muita areia, tem muito buraco e aqueles pnelezinhos não dá conta não. Aí eu tô com esse pneuzinho de Burgmann aqui de trilha. Vou botar uma Burgmann aí para pegar umas trocas de terra batida, um cascalho e tal, dar uns saltos. E aí vem o motivo de eu estar começando a fazer essa gravação só agora. Eu tô aqui lutando contra esse pneu aqui faz uns 30 minutos. Gente, o que que acontece? O cara quando montou esse pneu, ele passou uma mistura de óleo com cola. Vocês podem ver aqui o restinho ainda. É uma mistura de óleo com cola. Cara, isso aqui tava muito grudado no pneu. Muito. Mas não era pouco não, era muito. Eu tô aqui lutando um tempão para soltar. Aí eu pensei, caramba. E ainda tô com o pulso meio ferrado que eu jogo futebol com a galera aí. A pessoa ainda dando um chute muito forte pro gol aí, ainda tô com a mão ferrada. Aí como eu não podia fazer força, o que que eu pensei? Olha, se o cara usa uma prensa hidráulica pra fazer isso na loja, por que que eu não posso usar uma prensa pra fazer isso aqui? Aí eu peguei a minha amorça. É uma número 4, eu acho, ou número 5? Tá aqui, número 5. Uma amorça número 5. Aí eu peguei a amorça, peguei o cotoquinho de madeira que eu tenho, botei de um lado, botei de outro. Não botei na linha onde tem a válvula, aqui tem um negocinho da válvula, mas acho que nem pegaria mesmo assim. E aí botei pra apertar. Aí fui apertando, apertando, apertando. Aí como eu sei que o cara tá com óleo, com cola aqui, eu taquei WD-40. Não é o ideal se eu usar nenhum tipo de produto químico pra poder fazer isso, né? Não é necessário. Só pra montagem, existe um produto específico. Tá até aqui do meu lado. Qualquer borracharia vai usar isso aqui, né? É um montador, é uma... É uma massinha pra montar pneu. Vocês podem ver que ele é bem... E aí isso aqui você pode passar à vontade, tanto no pneu quanto no aro quando for montar. Tem lugar que passa graxa, né? Eu não vou nem discutir. Isso aqui custa 30 reais, 3 quilos. Eu queria até menos. Eu queria um potinho, sei lá, de 1 quilo, mas não vende. Mas pronto, comprei. Já usei pra montar os pneus da bike no último vídeo. Cadê? Tá lá atrás da bicicleta. É... Vou usar pra montar esse pneu, vou usar pra montar o pneu da frente da Burgmann. Daqui a pouco tem mais pneu pra montar aí. Às vezes alguém pede pra montar alguma coisa, já tem. É pro resto da minha vida, provavelmente. Mas então, essa dica aqui, ó. Essa dica aqui é fantástica. Cotoquinho de madeira. Ó. Apertando devagarzinho aí, com a moça, sem pegar no aro. Lógico, né, gente? A madeira só no pneu. E aí eu fui apertando, jogando no WD pra dissolver a porra da cola. De repente ele, pluk, soltou sozinho. Aí a partir daqui eu vou continuar a desmontagem. Vou pegar as espátulas, vou tirar o pneu do aro. Como eu já fiz no pneu da bicicleta. Vou ver se eu gravo, né? Se eu consigo gravar mais alguma coisa, eu gravo. Se não, vai ficar só essa dica no vídeo, né? É... Qualquer coisa eu posto num vídeo separado e o resto da montagem. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Fica aí a dica. Fazendo a morsa pra quebrar a borda do pneu aí. Valeu? Um abraço. Tchau. Tchau.